Olá, meus queridos! Como vocês estão? Eu estou ótimo! Muito obrigado! Hoje eu vim trazer pra vocês Microworks, um jogo de desafio entre amigos que é muito engraçado. Eu trouxe uma galerinha pra jogar comigo e esse vídeo ficou muito engraçado. Então não perde, fica aí e já deixa aquele likezão, hein? Não vai esquecer. Bora pro jogo. Bora, hein? Bora que bora, hein? Isso aí da hora, mano. Bora, 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 bora. Podia ter outras formas de finalizar. Acho que é só com passe, né? Será? Eu acho que eu perdi... Eu tava pulando na hora, mano. Segue o laser, é mais fácil. Aí, finalmente eu ganho essa. Eu sempre começo nos primeiros, depois eu vou perdendo mesmo. Não, escrevi tudo errado. Nossa, escrevi tudo errado. Acertei! Eu buguei com R. Esses vídeos lasers. Opa! Aí, você passa. Opa! Tá bom! Tá, tá easy por enquanto. É. É vezes, tá? É. Seu 37. Nossa! Ai, Maria! Opa! Não me importou! Faz um! Bora, galera! Bora, galera! Bora, galera! Bora, galera! Oxe! Aí, cogera! Alguém não subiu no botão. É, alguém... Quem que foi o lento que não subiu no botão? Verde! Por que que vocês faziam muito mais ponto que eu? Mineiro, cadê o mineiro? Cadê o mineiro, mineiro, mineiro? Cadê? Eu não tô vendo o alo, cadê o alo? Mano, eu tava na sua frente. Agora foi o gol. Você olhou pra mim e olhou pro lado. Qual que é a porta verde? Qual que é a porta verde? Sei lá. Não tem verde. Aí! Já dormei, mano. É, só abre, a porta não aparece, entendeu? Nossa, sim. Não, 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 por favor, não. Vamos mancar disso aí, velho. Ó. Filho de uma mãe, mano. Não, mineiro. Cai, mostra a canade, hein, mineiro. Esse foi difícil, hein? Essa foi. Foi difícil, né, mineiro? Ficar empurrando os outros, né? Essa foi difícil. Rodada grátis. Sai daqui, casu. Ah, é uma rodada que todo mundo ganha. Sai de mim, mano. É uma cortesia da canada. Caramba! Tô pulando. Não! Cortesia da canada. Não! E todo mundo morreu. Ela morreu. Nossa, pera. Nossa, travou minha cabeça. Nossa, consegui no último segundo, cara. E o mestre mandou não faz. Ainda bem que... Nossa, eu errei também. Eu errei também e ganhei ponto. Eu entendi. Eu errei, eu errei, eu errei, eu errei, amigos. Que isso? Eu quebrei o melancia, tô leu na cabeça. Ah! Nossa! Eu erregaço. Melancia fruta, leu na minha cabeça. Estourou melancia, eu quebrei tru na frente, mano. 52. Ai, 54! 53! O cara cai, 136! Oh! Ah! Você viu? Todo mundo na paciência ali, o caso não soltei. Eita! Nossa, cagou. Nossa, seu marido falhar. Você falhou ou não? Nossa, seu marido falhar. O que é isso, mano? Vai. Sete. Aí, consegui. O mestre mudou não fazer, mano. Eu tava em cima da plataforma, mano. Ai! Nossa! Esse aqui não deu, não. Eu nem vou pedir salve. Porque o Otávio o Lizard tinha quatro. Opa! Me dá, me dá, me dá o carangueja aqui! Me dá o carangueja! Ah, mano. Me deu o carangueja pra mim. Me deu, me deu o carangueja. Botaram todos os carangueja. Me dá o carangueja! Não, como é que vocês estão meio confiando isso aí? Não, mandou não. Nossa, o mestre mandou não. Nossa. Não, gente. Não, por favor, não me mata não. Não me mata não, gente. Por favor, mano. Ufa. Por favor, tenha piedade. Sai, o carangueja é meu. Eu queria te pegar o carangueja, gente, esse carangueja. Ué, é difícil pegar o carangueja. É? Cara verde, mano. Ah, era roxo! Era o quê? Era verde. Era amarelo, cara. Aê! Mario Kart? Cinco mil pontos por volta, reduzidos com o tempo do CTZ. Posso botar para terminar em três, tá? Para derrapar, shift esquerdo para usar o Nitro e WSD para a gente. Sai fora agora, soube. Sai fora, meu! Moço, eu vou te rir aqui atrás. Ih, tá abri ela. Ih, ih! Seu erro é abataça esse Mario Kart aqui. Que coisa, tá? Opa, alguém rodou ali, já, hein? Ai, meu Deus! Nossa! Estou entravado, velho. Sai, sai, sai. Ai, não pode bater nas canas. Se você bater na traseira, você roda, mano. Cuidado. Mano, eu não consegui pegar um... Eu não peguei um palmeiro aqui agora, velho. Ai, eu consegui, eu consegui. Como que eu estou em... Eu estava em sexto lugar, em quinto lugar, alguém... A pessoa atrás... Alguém atrás de mim. Nossa. Nossa, é difícil, cara. Nossa, eu tenho que voltar. Vou pegar outra direção, velho. Carro, mano. Quem está em primeiro? Quem está em primeiro? O Kazum. Kazum. Não bateu na parede, galera. Bateu na parede é... Não bateu na parede. Bateu na parede é porque eu gosto da área. Meu Deus, cara. Mano, eu vou de reda. Sai da elite, ó. Cabelo. Nossa, tem um monte de mina no chão, velho. Nossa, achei que era bagulho de velocidade. Ah, meu Deus. Meu Deus, cara. O carro tirando isso aqui é uma vergonha, velho. Ó. Sai quem está batendo em mim aí, velho. Sai, God. Sai, God. Sai, God. Ah, não. Meu carro está rodando, velho. Que isso? Que coisa horrível, cara. Não está ruim. Meu carro fica rodando. Não está ruim, não. Está péssimo. Mano, nunca mais eu quero esse kart. Eu pensei que eu tinha ficado feliz com esse kart, mas ia deixar quieto. Pelo amor de Cristo. Nossa, eu não consigo pegar nada. O caso, o silêncio total absoluto. O bicho está concentrado, mano. Ah, você não está, só. Não está. Peguei e ganhei aqui 500 pontos. Acho que só pela... Só pela tentativa. Nossa, eu estou, tipo, tomando uma surra. Parabéns, você está tentando. Toma. Eu só caí na bomba, rapaz. Olha que raiva. Cai na bomba, rapaz. De novo. Caraca, os 10 bomba. Quem viu essa fraga na rua? Só eu devo ter colocado umas 50 bombas, mano. Coloquei bastante também. Eu não peguei nenhuma. Virou as caras. Aí, pô. Só levei bombada. Nossa, mas a galera está... Que isso, mano. Olha, peguei o primeiro... Ah, câmera livre. Mano, eu não vou ganhar nenhuma, velho. Mano, eu não quero mais esse kart, velho. Eu também não. Muito ruim. Passou estresse. Não, a digibilidade dele, mano. Nossa. A digibilidade. A digibilidade. A digibilidade. A digibilidade. Vamos lá. O mineiro que jogou a última. Eu fiquei em terceiro ainda. Como que é isso é possível? Estou bem quinto. Mano, todo mundo vai ganhar uma menos eu, velho. Eu acho que eu vou ganhar essa. Será? Eu de novo! Ah, não, de novo, velho. Ah, não. Ah, não, não, não. Ah, pelo menos eu fiquei em segundo. Pensei que eu não ia chegar nesse... Agacha! Está escrito amor meio em seu, não, amor? Agacha! Você está grande por quê? Não, meu irmão. Que humilhação isso, velho. Está feio demais, velho. Eeeeee... Bora, hein? Bora, hein? Eu preciso ganhar uma. Toma. Essa aqui já foi. Toma, filho. Toma, homem, filho. Easy. Vamos ver. Vermelha? Ai! Não! Ai! Ai, vai ver. Mano, eu não empurrei ninguém. Eu fui educado. Cheguei e já tomei duas mãosada na testa. Ehehe, casou! Oh, meu marido! Oh, meu marido! Ah, se lascou! Nossa! Se lascazinho, mano. Essa... Ah, mano... Nossa! O N, eu sem querer apertei o espaço e vez o N. Eu apertei o W quando eu tava tentando ir pra frente. Nossa, cara! Ai, eu ia escrever... Corre, galera! Ah, eu parei de correr, mano. Pode pular, né? É só correr, mano. Nossa, mano. Momento de tensão. Ih, caramba! Nossa! Vai pulando, galera! Vai pulando, galera! Nossa! Esse foi tranquilo. Esse foi fácil. Espera aí. Não, morra por explosão. Tá bom. Tá ficando perto do mapa. Não tem... Não, beleza. Foi easy. Não, tá easy por enquanto, hein? Tá easy, mano. Tá easy, mano. Que? Que isso? Como que aquece o forno? 46 graus. Ai, eu tentei. Tava na... Tava na temperatura certa. Alguém foi lá e começou a aumentar sem parar. Fui eu. Fui eu. Que que ser, né? Que que ser, ele. O forno tava na temperatura certinha. Deve ser 54 graus. Que big... Big... Big is over. Big is over. Ah. Nossa. Tá. Tô conseguindo me manter pelo menos em terceiro, ó. Porque... Meu Deus. Recicle! Que que eu tô na mão, rapaz? Consegui. Mano, eu quase coloquei no plástico vidro, velho. Nossa. Eu queria saber o que que eu tava na mão, se era lata. Não sei se eu rejei 6x. Eu gastei bem mais, fiquei spamando o control Perdi as contas Ai, era tipo os dois botões agora do Moz Não Pra mim foi um só O trem não deu direção Eu pulei um mortal, pulei dando mortal na frente do trem Ai, ai, ai Não Que isso, palanque Como que vocês conseguiram fazer mais ponto que eu, velho? Eu tava, eu tô, eu tô Ai, 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 carai Nossa, mano, é aquele joguinho que você ganha Aquele joguinho que se você acertar, você ganha um iPhone no shopping Isso, se você acertar, você ganha um sapato da Louis Vuitton Nossa, que isso, raspando tapossa Não era 74, não? Era 72, era menos 70 Caramba, consegui do primeiro, cara Uai Que isso, cara Eu entrei na caixa Jogo Que ruim é? Azul O Kran fala Nossa Mas é isso, cara? Mano, não sei Pulei 300 Ah, 300 Nossa, o Mineiro é gato Pulando pra caramba ali, mano Azul Não caia Nossa senhora Ai, ai, ai Ganhei Nossa, consegui Tinha na beirada do mapa, velho Nossa, isso aqui Ai, 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 meu Deus Oh, meu Deus Deixa-se sem parar Posso, consegui Ah, me tira, velho Tinha que jogar pra outra pessoa? Nossa Mano, o Mineiro e os três, mano E olha que é Mineiro, hein Nossa, God Agora eu tenho que ganhar, velho Pelo menos uma Nossa Guerra dos peixes Faço o máximo de eliminações possíveis Para acumular pontuação Guerra dos peixes Mas quem tem peixe aqui? Rapaz, eu não tô vendo nada Ai Morri, vai que pena Não, que ruim, velho Ai Ô, louco Ai, mais de uma vida, galera Mais de uma vida Ah, para, velho Fora no mapa Seu bagulho empurra, velho Nossa Uou, da onde tomei esse tiro? Isso foi de mim Ai, eu pisei num negócio Ah, não Não Sai Mineiro, sai Mineiro Nossa, que Nossa, Samper Pelo amor de Deus, mano Mano Nossa É muito forte, velho Valeu o céu, velho Socorro A galera nasce atrás de você, mano Isso que é o problema Aí, ó Aí, ó Os camperzinhos aqui Que que tá tentando dar bala E me dar De Narnia, velho Eu Não Eu atirei Eu atirei Você casou, por favor Casou, não me mata Deixa eu matar, casou E a gente boxe não foi, cara Olá Me deixe em paz, por favor, cara Não Não, olha aí, ó Não, isso não vale, não, velho Sacanagem, mano Não, eu acabei de nascer, velho Não, sai daqui Eu caí no meio do nada, velho Vocês acreditam nisso Nossa Pô, isso atrapalha muito Vocês estão concentrados, hein Toma aí, então Que eu só vou ficar ligeiro Nossa Homem, então Que que tá Ah, eu me joguei pra fora do mapa Mano, o Kazun O bicho tá Tá um monstro O Kazun tá, mano Kazun, não para Não, olha o Ale, então Cai, vida Pra tirar em você, eu caio Que isso, mano Que isso, velho Um pouco mais de respeito Acabou o respeito aqui, gente Nossa Eu vou perder Eu tava ganhando, velho Mano, nenhum tiro meu tá atravessando Tá acertando bonitinho Nossa Nossa Pô, é difícil, velho Não, o Kazun tava ali O Kazun tava fazendo uma chacina No começo ali Demorei uns 5 minutos pra acertar a primeira pessoa Olha lá, o Kazun tava em último Que isso, Kazun Que isso, Kazun O cara é nervoso demais, mano Liberei um Liberei um Um traje na loja aí Ah, eu liberei também Kazun, se você estiver falando alguma coisa Você sabe que você está mudo, tá? Há muito tempo Nossa, ele foi mesmo Mano, eu tava esse tempo todo mutado Nossa Sim Nossa, eu vou botar em Nossa, que merda Acho que é por isso que eu tava conseguindo ganhar Opa Só no Não, só no Silêncio Cara, que caro Mano, velho Muito, mano Mano, eu Eu tô de boa ali em cima do botão Chegou Nossa Esses controles, então Nossa, Silêncio Nossa, Silêncio Ficou tudo torto aqui pra mim, cara O Klan já chegou a meter o bala Já explodiu já Engraçado olhar pra galera Vi as câmeras tudo Tá explodindo Vocês usam a primeira pessoa Ou vocês usam a terceira pessoa? Meu Deus Chega a terceira pessoa, mano Fica aqui, fica aqui Eu descobri só agora que tinha terceira pessoa É, eu jogo de terceira pessoa Primeira pessoa me dá um pouco de enjoo Nossa, tava de primeira esse tempo todo Eu também Eu tô com medo de que vai aparecer Eu dançou os trens Nossa, alguém foi destruído ali, cara Eu? Eu escapei do trem dessa vez, hein Escapou do trem Ah, tem que comer mesmo Que medo Eu também fiquei comendo mal devagarzinho, tá ligado? Fui cuspindo caroço por caroço Nossa 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 Eita, alguém foi amassado aí Não, não, não Mentira Essa é no pão de forma Ai, cara, eu falei Mano, todo mundo tremendo E porra o crã, e porra o crã, nossa Burra nele Meu Deus Nossa, nossa Nossa, o Kazu foi só O bovino calvo entrou ainda pertinho É, então Esse eu tenho medo, mano Esse daí é Olha o meu bem Saiu Nossa, perdi Ah, já Não se veja Não se veja do meu lado assim Do pé esquerdo Bate-feira Marido Kazu Fica aqui comigo, Kazu Obrigado, meu rei Cara, acho que o mais difícil desse jogo é você ficar parado, mano Não olhe em volta Não olhe em volta Já era E como que não olhe em volta? Como que não olhe em volta? Eu não sei como é que faz isso Fecha os olhos Fecha os olhos É Tem que dar 6 a soma Nossa, eu demorei pra ver que tinha um negócio ali em cima Nossa, eu também pensei rápido Eu faço um 100 Mano, tem umas coisas desse jogo que é muito ridícula, cara Errei Quem que é? Quem que é que tá em primeiro aí? Eu Mineiro Ah, mineiro Somei até dar 10 Toma, seu marido Não consegui Ai, era só assinalar todos, velho Ai Ah, não, não, não Sai, sai, por favor, mano O que que foi que me empurrou? O mineiro, viado Foi ou não Foi ou não Como que chega o fim daquilo ali? Impossível Não era pra chegar no fim Não era pra chegar, né? O que morreu ali? Consegui, não morreu Morri Eu soube Eu vou todo mundo agachadinho, eu só ouvi um Nossa, mas quem que os rapos? Os rapos caranguinhos, velho Era pra não pegar o caranguinhos Era pra não pegar Era pra não pegar, velho Gente Ai, ai Ah, não O mestre tinha mandado virar pra T Era pra virar pra T? Era Nossa Mentira Que isso, mano Que isso, mano Quase que eu faço homicídio aqui Gente, com menos pessoas Nossa, amor Todas elas tinham duas Você me empurrou antes Não Me empurrou, eu já era Estoura, estoura, estoura Estoura, 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 estoura Vocês ficam tudo empurrando aí O GoldenEaut quase estourou, hein, Gode? Estourou, né? Eu me lasquei Eu não consegui comer tudo Eu não consegui comer tudo Eu acho que tinha que usar o botão direito Agora eu tomei Ah, graças a Deus Mano, eu preciso ganhar uma Obrigado, mestre Eu preciso ganhar uma Eu não consigo ganhar nenhuma Quiz do milhão Nossa Salva-vidas são ferramentas de uso único pra ganhar uma vantagem Isso é da hora? Ixi, jogo do Faustão Ixi, jogo do Faustão? Nossa Eu não sei Eu não sei Eu escolhi true ou falso? Eu escolhi true também É verdade É true ou é true, pô? É true ou é true, pô? É falso Eu já perdi, então Vamos ver Fall of the United States and New York Claro que é Montenegro É Bosnia Bosnia e Hervé e Govia Hervé e Govia Eu vou ganhar a Sérbia Ih, ô Kevin Eu to aqui pra te fazer perder, macho O que é o Christ of the United States and New York É claro que é o Gorgo É o Centauro Ou é o Minotauro? Que? É Centauro, pô É Centauro Você colocou o que? Minotauro? É verdade, eu botei Minotauro Não, é Centauro também Não, é Centauro também Pablo Escobar Ai, a música do Cazum Qual que é, Cazum? É em Medellín, é em Medellín É em Bogotá Medellín, lembro da música, né? É por causa da música, pô Vou botar em Bogotá Eu lembro da música do Cazum Quando eu falo do Pablo Escobar É, Norse, Loki É, mitologia Eu botei sim, que ele é mãe de um cavalo, não? Ele é mãe É o Loki? Ele é mãe É Isso aí, mano Poella, Maggi e Madoka Magica Ah, é Tatsuya Mano, Tatsuya é claro, mano Eu coloquei Tomo e Risa Nossa Nossa, aí É, Perk é mano Nem sei Eu chutei brincando e errei ainda Falso Cara Eu acho que é falso Eu não sei se eu vou colocar Vou colocar true the true, mano Não, não é possível, velho Ah, tô com o corpo acervindo Ai, meu Deus Pianice e Frederic Chopin Ai, o Cazum que sobe É Barroco Já era, hein Não sei, não faço ideia É romântico Que merda Eu não sabia, né Ele clicando em romântico Falou, é Barroco, pessoal Super Smash Bros Ah, beleza, então Beleza, chutei 1155 Apesar de achar um número absurdo Nossa, eu não sei É 1360 É 1360, confia Puta 665 Saco É bastante, até Eu não usei nenhuma espiadinha Ah, tóxico Eu não sei Eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei E agora Eu também não Eu só chutei, mano Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ai, eu ganhei Eu não acredito que eu ganhei Nossa, o menino que ganhou Eu ganhei Não, fui eu ganhei Não, fui eu ganhei, mano Não foi Fui eu, mano Vamos ver, vamos ver Quem que vai começar a karma na mão Mano Não Minero Eu tava ganhando Minero, não Sou frutudo Não, meu parceiro Eu vou deixar Que raiva, meu Deus Só os de raça, viu Mano, que inferno Eu tava na Nossa Senhora Pra mim tava aparecendo Que eu tava na frente, velho Já era, fi Que droga, velho Já era, piaca Tem mais um da cor preta agora Bastou Gente 73 99, 99, cara Errou 98 98 98 Ixi, gente Mano, mas tá pra chover mesmo Tá mó cheirinho gostoso Se eu falhar Ah, eu tô escutando alguém saindo Eu tô escutando alguém saindo Bora se o mineiro falhar, mano Corno Nossa, esse jogo é top Ah, é nec Ah, não ganhei Ai, porou um pouquinho Eu ganhei Eu ganhei Eu também Ah, era não empilhar Mas ele não mandou Não, era empilhar assim Ah, não Não Que isso, cara Tem uma conquista ainda A chave é roubada As pessoas estão fazendo contas Então, mano Só metendo as 10 É, eu ganhei que tá ali 7 7 6 4 Tá sombando aí Opa Isso aqui é fácil, hein, gente Nossa Ah, eu não consegui isso aqui Eu não consegui contar Eu não consegui contar Descendo Não, não Não, não Eu pensei que não dava pra passar pro lado Gente Que raiva, velho Que raiva Casu, mano Eu te odeio, casu Eu fui andando de costas pra bomba, mano Eu não aguentei, cara Aí, ó Amizade, amizade, amizade Amizade, amizade Amizade, amizade Me desgraçando Que raiva Não sei ou não, mas foi difícil Essa aí Ah, não Eu queria ser rei no final Não É um escravo infanta laranja É um W Nossa Fui estressado, galera Nossa Essa aqui Essa aqui Essa aqui é difícil 72 Nada dividido Por 3 É um 8 Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu não tinha visto que era você Eu confesso que nem vi que era você Ah, cadê você? Ah, isso aí tá fácil, né Poland 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 Eu não faço ideia também, mano É o Stanley 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 Copa Stanley Aquele que fez o... As HQ da Marvel lá É, o Stanley Bovino Calvin Perde de novo, hein O Joseph Stanley É, o Joseph Copa Stanley Mesmo o cara que fez os HQ da Marvel escreveu o capital e um copo E os copos Bora, x2, hein, x2, hein Subiu até dar 8 Oi, ai, não 8, gente Subiu até dar 8, cara 6, 6, 5 6, 8 8 8 Abaixa duas vezes Abaixa duas vezes Abaixa duas vezes Boa Mano, eu vi alguém, mano É uma saída assim pra mim, mano? Não Não achei a saída Eu achei Infador O que é isso? Meu Deus do céu Não Mano Tinha que ser o Mineiro, velho Mano, eu dei um tiro Voou todo mundo Apertando o botão Foi todo mundo pra parede Eu dei um tiro Foi todo mundo Memoriza os números, tá? Ué 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 Safado Mestre Ah, mano Cazu, Cazu, Cazu Aqui, Cazu Não Ah, mano, não dá tempo Não deu tempo, velho Vixe, Maria, rapaz Isso aqui é ruim, hein? Isso aqui é ruim ele passar, hein, gente? Eu vi, hein? Eu vi Pô, o Goy tava lá atrás E querendo derrubar eu, velho Cara, você tá ganhando, Mineiro? Ai, que raiva, velho Nossa Ai, que raiva Eu tec, 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 tec Pisco Vem, vem, vem Não, não empurou, não Ah, Kram Boa, velho Ah, Kram Vai ser de novo Ihhh Esse, ainda bem Porque eu queria fazer ele de novo É isso aí Na verdade, esse é o mais legal Faz a tática de pular De lado Nossa, Kram Sério mesmo Ah, Kram foi foda Vai, vai lá Vai lá Vai lá Vem que ele fica empurrando então, Cazu Zerando Zerando Ah, tem uma bordinha em cima Tem uma porta nesse negócio aqui? Ah, tem... Ô, fita puta Que que é isso, cara? O que que passa nesse segundo aqui? Caramba Não, não Não, já tá de cima Como é que passa isso aqui? Nossa, tem que dar double jump Tipo, e ir saindo da serra, sabe? Sai, sai, sai pessoal Vai morrer Eu vou morrer Corram Corram da serra Nossa, esse é muito difícil o próximo, mano Quem que é bovino calvo, mano? É o homem Quem que é bovino calvo? What? Mano, eu morri... Ah, o triturador, Kevin Ah! Ah, se você morrer pelo triturador, você não volta mais, né? Não Eu fui de bobs, né? Nossa, a Nani Chá tô no finalzinho, a Nani Chá Ah, eu não morri pelo triturador, meu amor Eu não morri pelo triturador, mas eu fui eliminado Nossa, pula de frente, Nani Ô, Nana, pula de frente Não, de frente, não pegue pulso Então, mas ela vai pulando de um em um, não de um monte de uma vez, pô Ai, cacete Nossa, que? Pula de um de cada vez, mano Não pula de várias André, no penúltimo ali, tenta pular Ah, pula e vai, segura o ar Ah, que isso? Meu suuuu Caramba, velho Mas o gabinete entrou no jogo Ai, que merda, mano Quase cobrou O gabinete entrou, velho Nossa, mano, tô cansado, velho Tô cansado, cara Tô suado, hein Nossa, cara Também depois do bovino calvo ali Chegou o bovino calvo e me empurrou, velho Com a cabeça dele, com a careca Mano, eu derrubei alguém umas 10 vezes lá no mapa Pelo parar de... Ai, meu Deus Agora a lenda foi misteriosa É Piedade, piedade, piedade a todos Piedade a todos Piedade Por favor, não me mate, cara Última, última piedade para todos, amigos Vamos tirar uma foto do mundo agora Nossa, que smart Nossa, que cabeça do mundo Por favor, no chinho, filh Fim Dinheiro Difícil Fim Fim Obrigado.